O paradigma, ele escancarou o funcionamento da nossa estrutura mental e emocional condicionada, limitada, com base no medo, no cálculo autocentrado. E bem como da estrutura social, que é uma somatória de pessoas também com uma estrutura mental e emocional condicionada, com base no cálculo autocentrado, com base no medo. Então, uma vez esmascarado isso, perde toda a vitalidade, perde todo o poder de atração que tinha, das ilusões criadas, tanto pela própria mente, como pela mente coletiva. E aí, realmente, fica tudo visto como uma mesmice que agora não tem mais sentido. É percebido uma rotina sem sentido. E, além disso, é percebido também a total impotência, pelo esforço pessoal, alterar a qualidade do modo de pensar, de sentir e de perceber isso que hoje a gente vê como uma rotina sem sentido. Então, é percebido a total impotência de ressignificar tudo isso. Não há como. Então, tem que ocorrer alguma coisa e essa coisa precisa ser interna. Não pode depender de nada, nem do próprio esforço. Veja que a nossa mente está completamente condicionada a reagir aos acontecimentos de uma forma específica. Tudo o que ela vê, ela reage sempre do mesmo modo. Ela está completamente condicionada. Então, se não ocorrer algo que desmonte esse estado condicionado, a gente vai ficar preso nessa limitação de reação, que já se mostrou carente de lucidez, carente de real criatividade, de espontaneidade. Então, se não ocorrer mesmo algo, não tem a mínima possibilidade de a gente saber o que é bem-estar, porque agora tudo se mostra altamente rotineiro e sem significado real. Tomemos, por exemplo, a ilusão que nós alimentamos durante muito tempo de almejar o poder de consumo. Uma vez que você entendeu o consumo como um dos mecanismos pelo qual a mente, condicionada com base no medo, tentava narcotizar seu estado de inquietude, a sua base de inquietude, quando isso é percebido, qual a necessidade que você vê de se embrenhar num mercado de trabalho para querer aumentar a sua renda? Para quê? Quando você percebe também outra ilusão sistêmica, que é a ilusão de segurança, como é que você entra nesse jogo? Como é que você pode compactuar disso? Não tem como ressignificar isso. Então você começa a ver que não por modismo, mas por um pouco de lucidez que se instala, que não faz sentido um viver para ficar amontoando montante financeiro para poder ter um poder de compra de coisas que são previamente estipuladas, condicionadas pelo sistema para que você passe a acreditar que são realmente necessários para você consumir e que possam lhe trazer um bem-estar, uma segurança ou uma felicidade. Quando você viu isso, cai por pé. Então o que você passa a querer mais é ter sossego. Mínimo envolvimento com esse sistema que é movido na busca de valores para consumir coisas em sua maioria sem valores reais. E o que acaba ocorrendo com a maioria de nós, pelo menos é o que a gente tem visto como um fator comum que nos confrasos que vão trocando com a gente, as suas experiências e observação do próprio processo de descondicionamento, é que uma vez que você vai se descondicionando, que vai ocorrendo esse descondicionamento por meio da observação, e você vai se descondicionando desse monte de coisa que era tido por necessário dentro da sociedade, pelo aquele monte de modismo que nós, de maneira imatura, compactuamos durante muito tempo. Quando você começa a olhar tudo isso, quando você começa a ver a exata natureza de tudo isso que está sendo montado e apresentado repetidamente para a sociedade, perde-se o encanto. A observação arranca esse poder de encantamento que antes exercia poder sobre nós. O que acaba acontecendo é que você acaba ficando totalmente desidentificado de tudo que está aí. O que está aí já não tem mais poder de atração. Então, isso leva você a um estado de sentir uma mesmice que amplia muito a percepção da própria inquietude de base. Porque você já não tem mais aonde distrair essa inquietude de base. Você olha para o que está sendo apresentado pelos mecanismos de cultura, não dá mais liga. os meios de comunicação, não dá mais liga. O sistema espiritual, religioso, então, cara, cai por terra de uma maneira irreversível. Você vê que aquilo não tem sentido nenhum, não tem poder nenhum de apresentar um estado de vivacidade. Só tem o poder de trocar a sua mente de condicionamento. Tira um tipo de condicionamento e bota o outro. Buscava o ouro da terra, agora busca o trono de ouro no reino do céu. Cara, não faz sentido nenhum mais para nós. Então, realmente, você fica aí sem saber o que fazer com o seu dia. Porque a maioria que está em volta de você está inserido nesse condicionamento que nunca foi questionado. É tido por uma tradição inquestionada. É seguir, vamos que vamos. E a gente viu isso, pulou fora e fica realmente sem ter o que fazer, sem ter com quem trocar. Você vai trocar o que se está todo mundo trazendo exatamente isso que você já viu que é falso. Então, a gente cai nessa mesmice mesmo e vê que não tem o que esperar mais nada de fora. Que algo interno precisa ocorrer para, sei lá, se ocorrer, ver como é que nós vamos lidar com tudo isso. Se algo interno dentro de nós tem o poder de ressignificar essa experiência do viver. Caso contrário à experiência do viver fica aí presa numa rotina que não atrai mais. Que não produz entusiasmo. que não tem o poder que não tem o poder de ressignir.